Capítulo 335, Dao do Santo Rei Autor, Caleb Piccoli Camargo Revisão, Strunkirk Senhorita Si Mei Quem era ele? Li Shang Si Mei acordou de seu estupor e olhou para o jovem. Ele Ele é o Jiang, neto de Wukong. Um alquimista divino. O planeta que ele vem se chama Planeta das Mil Luas. Si Mei O Um alquimista divino. Li Shang Sim Existem algumas centenas de alquimistas divinos, mas todos eles são extremamente poderosos. Si Mei Eles são divididos também em sete estrelas. Todavia, existe apenas uma pessoa com sete estrelas, ele é o presidente da organização. Já o avô de Wukong, Wukong é um alquimista divino de duas estrelas. Não é o mais forte, mas é alguém importante. Ele está no terceiro grau do Dao Santo. Si Mei Entendo. Que mal pergunte, mas claramente ele não está em bons termos com a senhorita e o mestre Wukong. Qual a razão por detrás disto? Li Shang Há seiscentos anos, ele tentou me chamar para sair. Usando seu status ele afugentou todos os homens à minha volta, colocando medo neles. Todavia, o mestre Wukong era um grande amigo meu, então quando ele tentou se voltar contra o mestre Wukong, eu acabei brigando com ele. Ele guarda rancor até hoje por eu o ter dispensado. Si Mei Li Shang Li Shang não sabia se ria ou chorava, um rancor de centenas de anos por causa de um fora. Realmente o Li Shang tinha um orgulho bem frágil. Si Mei e Li Shang conversaram durante um bom tempo, até que finalmente chegou sua vez. Entreguem seus medalhões de identificação. Disse o idoso. Li Shang e Si Mei entregaram rapidamente, ele então os tocou por um instante e já devolveu. Ele então anotou algumas coisas no pergaminho de pele de fera mágica. Pronto. Vocês podem ir, suas inscrições foram feitas. O campeonato começará no dia 25 do primeiro mês desse ano, estejam prontos. Senhor. Os dois se despediram e foram até um grande mercado que havia no local. Eles iam conversando durante o trajeto, Si Mei explicava algumas coisas para Li Shang. Veja bem. A competição envolve seis etapas, a primeira é sobre chamas, a segunda sobre ervas espirituais, a terceira sobre fornos, a quarta sobre receitas, a quinta é sobre formações específicas para alquimia, a sexta é composta por duas fases, sendo elas a fabricação de pílulas e a fabricação de elixeres. Todas elas compõem um aglomerado de pontos. O diferencial é que a pontuação de cada concorrente é secreta e só é contabilizado ao fim de todo o evento, sendo assim, todos participam em todas as etapas. Si Mei. Entendo. Li Shang. Até hoje ninguém sabe quais etapas dão mais pontos. É dado somente uma soma geral. Alguns dizem que é para fazer todos darem o seu melhor em todas as etapas. Si Mei. Faz sentido. Mas senhorita Si Mei. Quem são os mais fortes competidores? Li Shang. Existem milhares de alquimistas soberanos de 6 e 7 estrelas, mas existem 10 que se diferenciam. Si Mei. Certo. Li Shang. O Jiang é um deles. Ele realmente tem a capacidade de entrar no top 3. Todavia, o top 2 e top 1 é algo muito distante para ele. Si Mei. Li Shang entendeu o que ela quis dizer, haviam dois monstros. É um casal de irmãos. Eles são conhecidos como os filhos do Dao da Alquimia. Si Mei. O talento deles é tão grande assim. Li Shang. Sim. Imenso. Eles são filhos do atual presidente. Além disso, tanto a garota como o menino tem apenas 21 anos. Si Mei. A sua idade, Gauriau. Parece que você encontrou algumas pessoas interessantes, Seiryu. Eles são advindos do clã Kong. Um clã de um planeta de classe B. Si Mei. Mas na organização não haviam somente planetas de classe C. Li Shang. Sim, mas existem milhares de planetas de classe C que pertencem a planetas de classe B. Si Mei. Isso quer dizer que o presidente atual apenas domina um planeta de classe C. Li Shang. Na realidade, apenas podem fazer parte da organização aqueles que nasceram nos planetas que fazem parte dela. O atual presidente nasceu no planeta Flores de Cerejeira. É um planeta de classe C com cinco reconhecimentos, o ápice desta classe. Si Mei. H. M. Entendo. Li Shang. O clã Kong domina uma certa área da nossa galáxia, conhecida como Galáxia do Escorpião. Todavia, o clã Kong é da galáxia de Libra. Fica a alguns milhares de anos-luz da nossa. Si Mei. Quantos anos tem o presidente? Li Shang. 20 mil. O clã Kong domina aquela área há 20 mil anos, onde eles estabeleceram uma base de seu clã. Si Mei. E o cultivo dele? Li Shang. Ele é o único cultivador que atingiu o dao do Santo Rei, em toda a organização. Si Mei. Uau! Qual o nome dele? Li Shang. Ele se chama Kong Wei, seu filho é Kong Tao e sua filha é Kong Tia. Os dois irmãos estão no pico do dao da purificação. Dizem que o talento deles é algo muito raro. Afinal, atingir tal poder com apenas 21 anos é realmente singular. Si Mei. Entendo. Li Shang. Bom, eles são algo muito além de nós. Nosso objetivo é, pelo menos, adentrar no top 200, a partir deste ponto nós recebemos alguns benefícios. Si Mei. Ela então continuou a explicar algumas coisas para Li Shang. Ela explicou o top 10 e deu um apanhado geral no quão poderoso eles eram. Apesar da explicação dela. Esse clã Kong é realmente inteligente, Seiryu. Notarão. Li Shang. Claro. É óbvio, eu acredito que todos já compreenderão, mas não comentam por medo, Gawial. Li Shang, Seiryu e Gawial conversavam sobre algo óbvio. O clã Kong se instalou há 20 mil anos e o presidente possui a mesma idade, sendo assim, a ideia deles era essa, trazer alguém que seria um talento realmente colossal, para nascer em um local longínquo, apenas para que esta pessoa representasse uma base do clã nesta área. Para o povo da galáxia do Escorpião, o talento, tanto do presidente, como de seus filhos, era algo aterrador, mas nos planetas de classe B, isso não teria tanto alarde, claro, os irmãos eram realmente incríveis e mesmo lá seriam considerados no topo dos gênios, mas lá todos estavam acostumados a grandes gênios aparecendo todos os dias. Além disso, um clã com tal força, obviamente tinha poder suficiente para subjugar através da força bruta toda essa galáxia, mas sua ausência de ações intensas deixava algumas entrelinhas. Eles não queriam chamar atenção, tiveram o trabalho de fazer uma mulher do clã ter seu filho em um local remoto. Sendo assim, com a certeza de que o filho dessa mulher seria um talento imenso, eles poderiam eventualmente assumir o controle do local. Li Shang, Seiryu e Gao Liao chegaram à conclusão de que o clã Kong tinha algumas ambições nesta área. Poderia ser que era apenas para criar uma base em local estratégico no caso de alguma batalha, eles podiam procurar algo ou alguém, havia a possibilidade de ser apenas uma expansão de território e mais algumas outras ideias, todavia, era óbvio que havia um interesse por detrás disso tudo. Esse tal clã Kong está fazendo um investimento pesado. Um planeta de classe B gerando jovens de 21 anos no pico do dao da purificação é algo ilógico. Você e suas esposas são algo à parte, mas vocês têm nossa ajuda e um talento fora de série, Gaurial. Provavelmente eles usaram alguns tesouros ou pílulas raras, pelo que parece recebem treinamento desde cedo no dao da alquimia, tendo como professor um alquimista divino. Acredito que não é algo tão difícil, Seiryu. Realmente, por mais que gênios sejam comuns em um planeta de classe B, ainda há um limite para o quão poderoso eles podem ser, Li Shang. E aí Obrigado.